Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Tudo bem por aí, gente? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Cantinho das Flores do Rubens E hoje eu vou trazer mais uma abertura de caixinha com vocês, gente São algumas plantinhas, algumas de bifloras que eu comprei lá dos suculentas Mafra de novo Eles têm umas plantas muito incríveis, aí eu tô pegando algumas plantas coelhas mais diferentes Pra dar uma aumentada na coleção, algumas plantas que eu queria faz tempo Ah, então, eu vou tá abrindo a caixinha com vocês Essa caixinha chegou ontem ou ontem, mas eu deixei pra gravar o vídeo hoje, gente Porque ontem eu não ia conseguir gravar e eu queria abrir junto com vocês, tá bom? Então, eu vou baixar aqui um pouquinho a câmera Ah, antes de eu baixar, deixa eu botar uma coisa pra vocês Vocês já viram? Olha, gente, a cor desse... desse antúrio Olha que coisa mais linda Ele tem... ó, na mesma flor ele tem verde, branco e rosa Nossa, quando eu vi esse antúrio eu fiquei encantado com a cor dele Então, vamos lá, vamos lá pra abertura aqui da caixinha Tive que parar ali um pouquinho É... Deixa eu abrir com vocês Então, como eu falei, ela chegou ontem ou ontem Só que eu não quis abrir ela ontem, porque eu queria abrir junto com vocês E ontem eu não ia conseguir Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, pessoal e vocês? Também gostam, gente, de abertura de caixinha O que vocês dizem? Nossa, eu acho que eu particularmente adoro, gente Eu acho que agora as melhores horas que a gente compra a plantinha é a hora de você abrir Você ver como que vieram, né? As plantinhas que você escolheu Embaladas O certo é que vê elas crescendo, se multiplicando depois, são incríveis Mas... É tudo de bom, gente Eu preciso fazer um vídeo da atualização daquelas plantas Da primeira caixinha que veio lá das suculentas máfias Pra vocês verem o tamanho que tá aquelas plantas A gente já cresceram muito Eu até preciso cortar Olha só, gente, super bem embaladas Eles sempre mandam um mimo, né? Vamos começar por essa grandona aqui, ó Gente do céu! Vou levantar um pouquinho aqui Que planta mais incrível, gente Olha a cor Olha a cor dessa planta, gente Nossa vida, gente do céu! Ela tá começando a enraizar Mas olha o tamanho, gente, dessa planta Olha só Olha o tamanho, gente Essa é uma Copa Rui Eu não tinha Copa Rui ainda Olha só, gente O tamanho dessa muda Ó, dá pra fazer o corte aqui Que com certeza eu vou fazer Porque de algumas daquelas primeiras eu fiz o corte, ó Então eu já vou vir aqui com a faquinha E já vou, deixa eu ver onde que eu posso cortar Não sei se eu corto lá Ou eu corto aqui em cima Vou cortar aqui Oh, indecisão, hein? Agora Se eu cortar aqui, fica Vou cortar aqui mesmo Aqui, ó Já fiz o corte Já fiz o corte Olha o tamanho do caulezinho que sobrou Então com certeza, gente Eu vou plantar lá Já vou obter mudinhas Esse aqui Esse aqui ainda vou esperar Mais aí uns dois Dois não, né? Uns quatro, cinco dias Pra mim poder fazer o plantio Dessa planta Olha só ali, gente Ela dá carânculas Ela é magnífica, gente A Copa Rui é linda É uma planta que eu queria Já faz tempo no meu cultivo Aí eu só vou deixar ela aqui junta Porque, né? O nome tá nessa parte que eu cortei Então essa aqui é a Copa Rui Vamos pra uma outra aqui Também é uma muda bem grande Ó, gente As plantas vêm super bem embaladas Olha só, gente Que perfeição de muda Essa aqui, se eu não me engano É uma híbrida de Jane Naylor Eu vi umas híbridas da Jane Naylor Lindas lá E eu sou apaixonado na Jane Naylor Ah, eu não pude perder a chance De aproveitar, né? Olha que linda, gente Essa aqui eu ainda não vou fazer o corte Porque ela tá com o caulezinho Tá aqui pequeno, né? E ela já é um corte também, ó Mas olha como essa planta chegou bem Ó a cor, gente, dessa planta Quem me segue mais tempo aqui no canal Sabe que eu sou apaixonado por Por plantas Nessa cor Mas pro roxo Mas pro vermelho, né? E olha só que linda que tá Essa Essa Híbrida de Jane Naylor Vamos ver uma outra Nossa, gente Olha só Ó, ela já veio Ela é um corte Mas já tá soltando raízes Olha só pra isso aqui Que perfeição Que perfeição Eu não lembro agora se ela é a parva com raindrops Eu tenho que dar uma confirmada lá, gente Porque eu não lembro aí de No pedido Mas olha que perfeição, gente Dessa planta Olha só as carânculas E o tamanho dessa muda Que coisa mais linda Que coisa mais linda, gente Encantado Encantado É difícil Eu comprar assim A maioria das minhas plantas que eu compro São plantas É... Gibifloras, né? É mais difícil eu comprar plantas Compactas Assim Ou não Essa em especial Eu comprei por causa das carânculas mesmo Olha aqui tem uma outra Que tá super bem embaladinha Vamos ver aqui Essa aqui é a jean Olha só, gente Que linda A jean também Ela é uma planta de uma cor mais... Mais pro roxo Olha só Bibabados também Olha só Incrível, gente Elas estão um pouquinho muxinhas Mas não tem problema Eu já vou pôr elas na sombra lá O que eu faço, gente? Eu boto elas lá na sombra Embaixo da árvore E às vezes eu borrifo a água Ou cai a água da chuva mesmo Até eu plantar E já tornam, gente E olha só Ela é um corte Mas já tá com raízes Que linda, gente E a última É um brinde, gente Olha só Um mimo para ti, né? Um mimo para tu É um brinde Nossa, olha só, gente Ai, se eu não me engano É uma colorata Tapalpa Eu não tenho certeza Se é tapalpa ou abrandit Uma coisa assim, gente Essa planta é linda Quem já viu essa planta assim Pessoalmente Sabe a coloração que ela fica A beleza que ela tem Eu tenho uma dela Mas a minha Ela passou por um ataque Acho que foi de fungo Se eu não me engano Consegui recuperar Agora que ela tá Tá se recuperando bem Mas essa planta é linda, gente Olha só Olha que perfeição, gente Ela é Bem parecida com a gavoides, né? Porque ela tem as pontinhas assim Mas ela é incrível, gente Nossa, muito obrigado mesmo, gente Olha que brinde mais lindo Então, gente Seriam essas, ó Não foram tantas Eu vou baixar aqui Para vocês verem um pouco melhor, né? Foi uma comprinha menorzinha Mas é porque eu queria muito Essa planta Que tem as carânculas Faz tempo que eu queria ela Eu queria muito A Copa Rui Porque eu não tinha Copa Rui ainda E olha o tamanho da moda Já pude cortar para fazer um Né? Um tronquinho E eu fiquei apaixonado Por essa híbrida de Híbrida de Jenny Naylor Nossa, fiquei encantado por ela mesmo E a Jenny É porque eu achei ela muito bonita E a matriz dela Eu olhei assim Falei, nossa, gente Que matriz Que planta mais incrível Deixa eu deixar para cá Assim para vocês verem Essa caixinha mais para o lado Para vocês verem melhor As plantinhas, ó Ah, então, gente Seria essas, né? Essas as plantinhas de hoje É... Que Deus abençoe, né? Que elas cresçam Que elas se multipliquem muito Aqui no jardim Que tenham muitas mudas, né? E logo vamos ter mudas Dessas plantinhas Eita, passando helicóptero aqui pertinho Então que Deus abençoe, gente Que elas cresçam Se multipliquem E que logo Tenham muitas e muitas mudas Aqui no jardim Olha só, gente Estou encantado Por essa... Por essa... Híbrida de Jane Neymor Gente do céu Essa aqui eu estou quase pensando Em cortar também Até acho que eu vou Porque ela já está bem... A planta é bem grande, ó Outra vez eu espere Eu vou plantar Acho que eu vou fazer isso Eu vou plantar ela E vou esperar ela Ela enraizar um pouco Daí eu corto Essa aqui eu já cortei Estava no tamanho bem bom Para cortar E na verdade Essa adinha Estou quase cortando também Mas eu vou decidir Antes de plantar Se eu corto ela Ou se eu não corto a adinha Tá bom, gente? Um forte abraço A todos vocês Deixa eu levantar aqui um pouquinho Um forte abraço A todos vocês Gente Que todos fiquem bem Que Deus ilumine e abençoe As plantinhas de vocês O cultivo de vocês Tá bom? E até o próximo vídeo Tchau!